Eu estou aqui para mostrar para vocês umas mudas que saíram do Sombrite agora. Olha que maravilha dessa muda. Tem uma, duas, três, quatro, cinco paio de folhas. Maravilhosa. Olha o tamanho dela. Olha essa outra muda aqui. Que coisa fantástica. Três paio de folhas. A muda retinha, bem pega, desenvolvida. Então aqui, foi tirado hoje para cá. Hoje a gente tirou da parte do Sombrite e trouxemos ela para a área, para o pátio de rustificação. Aqui a gente tem uma adubação mais constante dessas mudas. Aqui ela vai desenvolver já a pleno sol e pronta. Aqui mais uns 60 dias ela está pronta para ir para o solo. 60, 90 dias. E são mudas então de qualidade aí fantástica. Vocês podem ver aí que coisa mais maravilhosa que está essas mudas. Aqui desse lado aqui tem umas mudas de caia grande foliola. Aqui você já vê o tamanho dessa folha. O tamanho dessa folha é uma muda bem desenvolvida também. Seu desenvolvimento está bem. Essa muda aqui é uma muda ainda que vai demorar uns 60 dias para ir a campo. E tiramos ela também da parte de Sombrite. Deve ter aqui umas duas semanas que ela está aqui a pleno sol.